Surgimos, Taga, Grupo Telecom, e às duas horas e três minutos, oferecimento de pronto atendimento oftalmológico do Instituto Óculi, conosco aqui na bancada, a advogada, empresária, a presidenta do Centro Integrado de... Centro Integrado de... Centro... Câmara de Indústria e Comércio e Serviços. É, que tocou o telefone aqui, me atrapalhou. A Câmara de Indústria e Comércio de Canoas, o Percival Pugina, pensador, escritor, um luseio aí dos conservadores do Brasil, a deputada federal suplente do Novo, a Sâmila Monteiro, de São Paulo, o Paulo Papini, mestre em Direito Civil, em Processo Civil, e de Brasil... não, do Rio de Janeiro, o nosso convidado Silas Malafaia. Pastor Silas Malafaia, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, prazer e alegria estar com vocês. Pastor, faz um pouquinho mais de um mês, faz um mês e dois dias, três dias, daquele 25 de fevereiro, lá na Avenida Paulista, e eu lhe pergunto objetivamente, pastor, o que mudou no mundo visível e no mundo invisível aquela manifestação do dia 25 lá na Paulista? Cortou o seu microfone aí, pastor. Está cortado? Agora está bom. Agora está bom. Está bom? Agora está funcionando. Olha lá. Deixa eu falar. Nós sabemos que, pela Constituição, o povo é o supremo poder de uma nação. Não é o Supremo Tribunal Federal. é o povo que manifesta. Eu acho que todas as instituições têm que respeitar e se inclinar a isso, porque não é uma manifestação de meia dúzia de gente, mas uma manifestação de centenas de milhares de pessoas que, querendo ou não, estão mostrando sua indignação com o que está acontecendo no país. Então, eu acho que a primeira marca, essa foi a única manifestação, até hoje, de manifestações públicas no país que foi notícia no mundo. Foi notícia na Itália, na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, no Canadá, em Europa toda. Tudo que é jornal falou dessa manifestação. Então, eu acredito que deixou em alerta, isso é, deu um sinal para o Supremo Tribunal, para o Congresso Nacional, que o povo não está alinhado do que está acontecendo nesse país. Isso, para mim, é a coisa mais importante. Um evento que foi convocado em dez dias. Sem nenhuma emissora de televisão, abrir a boca para nada. Sem imprensa nenhuma, a grande mídia, tudo calado. Então, foi algo marcante. A pergunta que fica é se... Quem manda no país atualmente, quem se acha dono do país atualmente, chegou a sentir os efeitos dessa manifestação? Perto de 800 mil, um milhão de pessoas. Talvez no ato democrático maior do mundo. Se isso teve algum reflexo, se o senhor percebeu algum reflexo em Brasília, por exemplo. quando o SCF fica preocupado, e ficaram preocupados com a manifestação, eu não vou entrar aqui em detalhes, mas eu tenho e sei das informações e dos interlocutores que vieram, deixou eles preocupados. Estavam preocupados com o que ia acontecer na manifestação, que o que ia ser dito lá. Isso eu garanto para vocês. Eu garanto. Eu sei bem. Eu só não vou entrar em detalhe aqui para não comprometer pessoas, mas que ficaram assustados com o que aconteceu e preocupados antes do evento, eu garanto. Pois é. Esse problema que nós estamos vivendo institucional no Brasil, o pastor Silano Rafaia, tem a ver com a falta de um freio de arrumação. Constitucionalmente, esse freio de arrumação para os arroubos e desarroubos institucionais está no Senado Federal. O Senado Federal, ao contrário do STF, depende de voto, depende das pessoas que vão... Eles sempre tiveram muito receio, temor, respeito às ruas. Eu não consigo, eu não percebi, não sei se o senhor percebeu, que o Senado tenha sentido o pessoal não estar satisfeito com a gente, vamos agir. Porque o STF continua dando de mão, continua fazendo o que quer, manda prender, manda soltar, manda investigar, manda cancelar e condena pessoas absolutamente direitas a 17, 15, 20 anos de prisão. E o Senado, que é a casa que poderia arrumar isso tudo, parece que está em fensa aos movimentos das ruas, pastor. O último vídeo que eu postei, eu já falo isso repetidas vezes, lamentavelmente, nós temos um Senado com grande parte de uma direita vendida, comprada por cargos públicos. São de centro e de direito, mas são bandidos vendidos por cargos públicos. Temos exceções, óbvio que temos, claro que temos, mas por causa da maioria, para enfrentar, desculpa a expressão, o frouxo, o covarde, o omisso, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, por causa de um monte de interesses dele, tem banca de advogado, tem interesses no Supremo e vai por aí afora. Mas eu aprendi uma coisa na vida, quando você quer conquistar algo, muitas vezes não é a primeira vez, é um passo, outro passo, outro passo, até, sabe, até chegar na porta deles. Eles podem não ter tido nenhuma reação, mas eles sentiram. E foi apenas um ato, apenas um ato. e ainda tem coisas, ainda tem outros atos que vão acontecer, ainda tem outras coisas que vão acontecer. Então, eu acredito que a gente não muda de uma hora para outra. Não se muda, porque, lamentavelmente, o poder cega. Lamentavelmente, esses caras perdem o filen do povo, aquilo que eles tinham que ter. Eu aprendi uma linguagem no mundo pastoral, de pastor, é o seguinte, pastor tem que ter cheiro de ovelha. O que é isso? Eu sou um líder que tem milhares de pastores na organização que eu presido, centenas e centenas de milhares de membros, só que eu dou atendimento pastoral. E por que eu faço isso? Eu dou atendimento, eu atendo pessoas, eu converso com pessoas, eu atendo demandas, porque, para eu não perder o filen da demanda do ser humano, você precisa estar perto. Lamentavelmente, o poder isola. Esses caras vivem numa redoma e aí não percebem o povo e vivem numa falsa segurança pensando que não vai chegar para eles. Nós vamos ter eleição em 2026, dois terços do Senado vai entrar na pauta da votação, 54 vagas. E nós não vamos deixar passar quem é covarde, quem é omisso, nós vamos lembrar a população brasileira. Então, eles perdem o filen de se aproximar do povo e sentir o que o povo pensa, o que o povo fala. Por que eu atendo pessoas? A igreja que eu sou pastor, eu tenho um misto de classes, eu tenho pobre, eu tenho classe média, eu tenho rico, eu tenho empresário, eu tenho juiz, eu tenho promotor, eu tenho professor universitário, eu tenho operário, eu tenho tudo. Então, eu escuto as pessoas para eu poder não perder esse contato com o ser humano, porque nós somos seres sociais. e nós precisamos dos relacionamentos, até para crescer, amadurecer, melhorar a nossa percepção. Lamentavelmente, a maioria dos políticos perde porque se distanciam do povo. É isso que acontece com os senadores. Eles estão longe, aí passam oito anos longe, aí na época da eleição chega perto, mas não estão próximos para ouvir essa demanda do povo. essa é a questão do Senado hoje. Pastor Silas Malafaia, a pergunta retórica do card de hoje é a seguinte, a verdade finalmente prevalecerá, vencerá a final no Brasil? Nós estamos vendo há anos que a esquerda, por exemplo, vem enganando o povo brasileiro e continua enganando. Nós vemos a imprensa, eu, infelizmente, eu sou obrigado a dizer que eu já tive o orgulho de ser jornalista, há 36 anos de jornalista, hoje eu já não tenho mais tanto orgulho, ou pelo menos eu não posso ser da mesma classe de alguns que ocupam espaços na mídia brasileira, mas a verdade afinal, vencerá, e aí eu me lembro, pastor, lá em Provérbios 29, 16, quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas o justo verão a queda deles, nós vamos ver a queda desses todos que estão aí, pastor? Deixa eu falar para você, Deus, já que você está entrando em uma área espiritual e você está entrando, então eu vou atender essa sua demanda, já que você está citando a Bíblia, a gente tem que entender o seguinte, em primeiro lugar que Deus não age na dimensão do tempo do homem, primeiro que Deus é eterno, é atemporal, Deus não vive no tempo, Ele vive na eternidade, Ele usa o tempo, então, Deus permite, que eu creio, a linha teológica que eu creio que eu defendo, Deus permite o homem escrever a história, mas a qualquer hora, a qualquer momento, Ele pode intervir, então, eu acredito, e tenho falado disso em muitos vídeos, eu acredito que, ou através do povo, ou através da justiça divina mesmo direta, de uma ação direta de Deus, vai acontecer alguma coisa nesse país, e vai acontecer com todo respeito a vocês, existem milhões de brasileiros, milhões, milhões, são milhões, evangélicos e católicos que oram, que falam, só que Deus, estou repetindo para você, Deus não atende a demanda do homem na hora que Ele quer, quando você lê a Bíblia, você encontra homens que tinham intimidade com Deus, é até interessante a força da expressão, dizerem assim, por exemplo, o profeta Daniel, um dos caras que tinha mais intimidade com Deus, diz assim, apressa-te Senhor, por algum acaso Deus anda atrasado, não, é o grito da alma em querer ver a ação e a justiça de Deus, e eu creio nisso, sabe, é, 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 com Deus tem uma palavra que é muito incrível, uma, uma abreviatura do nome de Deus, chamado do Iavé, é já, o Deus que age no momento, momento é a unidade indivisível do tempo, ninguém calcula o momento, Deus não tem mais do que o momento, vou lembrar vocês um fato, 2013, sem que ninguém falasse nada, por causa de 20 centavos de aumento da passagem, o Brasil parou, sabe o que que estava armado lá no Congresso Nacional, com o Eduardo Cunha na presidência, iam tirar todo o poder do Ministério Público, já estava armado, por causa da Lava Jato, já estava tudo armado, quando eles pensaram que ia dar o bote, eu me lembro que eu recebi representantes do Ministério Público, os caras já estavam lá pedindo ajuda para falar com os deputados evangélicos para não votarem, quando eles pensavam que iam dar o golpe de mestre e arrancar todo o poder do Ministério Público, sem ninguém mandar, sem ninguém pedir, o povo foi para a rua, por causa de 20 centavos de passagem de ônibus em São Paulo, parou tudo e o projeto foi abortado, então, eu acredito nisso, muitas vezes, em um momento que ninguém espera, vocês querem ver uma coisa, olha que fato interessante, Lula, absoluto, todo o prestígio, todo mundo a favor, todo mundo aplaudindo, de repente, ele fala uma asneira de comparar questão de Hamas e Israel com o Holocausto, até a Globo, a imprensa oficial do governo de Alexandre de Moraes, no Jornal Nacional, Jornal da Noite, no Fantástico, tiveram que descer a lenha nele, Globo News, aqueles caras de tacho, aqueles jornalistas parciais que não são como vocês, com cara de bobo tendo que condenar Lula, de uma hora para outra, no momento que ninguém espera, o cara fala uma palavra e muda o mundo dele, então, eu acredito, tanto é que agora, a pesquisa está aí, com toda a guerra contra Bolsonaro, Bolsonaro está na frente de Lula, e a mulher de Bolsonaro está empatada, vocês já pararam para pensar, só estou falando aqui, só uma opinião, vocês já imaginaram, Tarcísio, presidente, Michel Ivis, se Bolsonaro for impedido, vocês já pararam para pensar que vai derrubar qualquer um deles, então, amigo, vai chegar a hora deles, ou hoje ou amanhã, mas vai chegar. Estamos aqui, a nossa bancada também quer lhe fazer perguntas, vou franquear para o nosso comentário extra do dia, Percival Pugina. Pastor, prazer em conhecê-lo assim, quase de perto, eu queria lembrar a minha experiência pessoal quando no começo deste século, eu fiz viagens a Cuba e conheci, convivi, tive boa conversa com o Oswaldo Paiá, que era o principal líder de oposição, dissidente da época. Pouco depois disso, em 2010, não, em 2014, em 2010, em 2011, ele foi morto pelo Estado. Forjaram um acidente de trânsito e o mataram. Ontem, eu recebi uma mensagem da filha, Rosa Maria Paiá, contando que confessou, confessou, não, denunciou ao Conselho de Direitos Humanos que existem em Cuba hoje mil presos políticos. E eu disse, mas estão perdendo para o Brasil. Nós já passamos dessa conta. Eu acho isso de uma gravidade, porque nós não temos motivo para chegar a uma situação como esta. Tudo isso é muito forçado. Quando eu saía de Cuba, cada vez que eu voltava ao Brasil, eu dizia, felizmente, volto para um país que não é assim como este onde estou. E hoje eu digo que nós estamos assim também aqui no Brasil. E isso, como cidadão brasileiro, me machuca. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. As suas colocações são corretas. Você sabe como é que a gente pode codificar que o Estado Democrático de Direito está em perigo no Brasil porque Alexandre de Moraes instituiu o crime de opinião num país livre. Lembra quando o povo podia dizer fora Temer, fora Lula, fora PT, fora Collor, fora Bolsonaro, fora STF? Não tinha problema nenhum. O comentarista internacional da Globo, Jorge Pontual, que, numa voz dissonante, abriu a boca e disse eu fico com vergonha de ver jornalistas apoiarem essa vergonha quando Alexandre de Moraes censurou o Telegram. Isso é uma vergonha. Um país livre é feito para você falar o que você quer. E ele diz o seguinte, num país onde autoridades julgam o que é certo, o que é certo e errado, isso não é democracia. É o povo que tem que decidir outra. A imprensa ajuda quando é uma fake news de uma gravidade, de uma grandeza. a própria imprensa ajuda a dizer isso aí é fake news. Então, não é um governo, não são autoridades numa nação democrática que dizem o que é fake news ou não. Essa é a maior prova. E outra, o inquérito que eu já venho denunciando, eu não sei quantos vídeos eu já gravei, o inquérito que tem cinco anos que o senhor Alexandre de Moraes preside, imoral, ilegal, porque é obrigatório a participação do Ministério Público, artigo 129 da Constituição, o Ministério Público é o senhor da ação penal. Então, nós estamos vivendo uma ditadura não do judiciário, porque é muita cobardia botar o judiciário nesse balaio de gato, mas de um homem só, Alexandre de Moraes, com a missão dos outros dez ministros. É o que eu tenho denunciado e tenho dito e chamo ele de ditador da toga, porque é, porque os seus atos ferem princípios basilares da Constituição. Como é que você pode secar a rede social de alguém? Artigo 220, parágrafo 2º, a censura foi abolida, artigo 5º, inciso 4, liberdade de expressão. Liberdade de expressão para todo mundo falar uma mesma coisa é ditadura de opinião, ditadura do falso consenso. liberdade de expressão é você falar a coisa mais desbrúxula que eu não suporto, mas é isso mesmo que você tem direito de falar. E se você incorrer em crime, calúnia, difamação, injúria, você vai ser processado. Só isso. Nos Estados Unidos, dizendo o pontual, nos Estados Unidos, nem para pedofilia se censura, só tem um detalhe. Só que lá, descobrem os pedófilos e metem na cadeia. vem, entra aqui na rede social com pedofilia para ver o que é bom patócio, para vocês verem o nível que é. Uma coisa horrorosa dessa, tá? Nem para... Eu estou mostrando como é que é o mecanismo de liberdade de um país democrático. Vai fazer safadeza aqui, se prepara para pegar 20 anos de cadeia, 10 anos de cadeia, mas está aqui. Então, a liberdade requer responsabilidade, mas nenhuma autoridade pode ser censor. é o que a ditadura militar fez e o que Alexandre de Moraes está fazendo agora. Essa é a maior prova que o Estado Democrático e Direito do Brasil está em perigo do que Alexandre de Moraes instituiu o crime de opinião. Obrigado. A deputada federal suplente aqui, a Sâmila Monteiro, ela é uma ativista política que trabalha com... nas comunidades mais carentes, ensinando as pessoas sobre liberalismo econômico, sobre assim, não dependa do Estado, seja você protagonista da sua vida. A Sâmila gostaria de lhe fazer uma pergunta, pastor Silas Malafaia. Boa tarde, pastor Silas, é uma honra estar aqui conhecendo o senhor pessoalmente. Eu estou de vermelho, mas o meu adesivo é fora Lula, tá? Então, só para dizer que é por isso que eu consegui, porque eu estou com adesivo, consegui entrar. E falando entre os acenos políticos do presidente, no início do ano, desse ano, se eu não me engano, em reunião com os ministros, o presidente Lula disse que o nosso Deus não é o mesmo do Malafaia, mas é o mesmo Deus dos evangélicos. E quando eu ouvi isso, pastor, me soou como alguém que o senhor agora falou até nos seus comentários que perdeu o feeling do povo, que não tem noção do quanto aquilo que ele afirmou não condiz com a realidade. Porque eu cresci no interior e muitas vezes a gente ia visitar a casa dos irmãos, meu pai é pastor, e tinha lá a fita cassete com as suas pregações, suas bíblias comentadas de 365 dias, né? Então, isso é a típica fala de alguém que perdeu o feeling. O senhor também falou e fez menção a respeito do estopim, né? Primeiro que o nosso, que o tempo de Deus não é o nosso, e de que, às vezes, por 20 centavos foi um estopim que desencadeou no Brasil uma série de mudanças. E pensando que hoje eu estaria aqui com o senhor, que pergunta eu faria? E ela é muito relacionada com o estopim, mas eu gostaria de perguntar qual que foi o seu estopim? Porque eu sei de como é a realidade de um líder religioso, eu sei que o cuidado das ovelhas e do reino, ele é muito mais nobre, é mais lindo, né? Do que lidar com a política diariamente e ser visado por causa de suas opiniões. Eu queria perguntar, pastor, qual que foi o seu estopim? A gente sabe que, às vezes, o estopim não tem nada a ver com o que aquilo vai provocar, mas ele importa. E eu queria saber para que o senhor anuncie um pouquinho sobre isso. Eu aprendi uma coisa. Aquilo que deixa você indignado, muitas vezes, é um sinal que é para você tentar ajudar a mudar. Então, a minha indignação vem, sabe, quando começou no Brasil a questão da corrupção deslavada, a lava jato, botando gente na cadeia, denunciando, fazendo essa coisa toda. eu sempre me posicionei. Eu sou o pastor mais antigo da televisão brasileira, quando a TV tinha força. Eu tenho 42 anos na TV. Então, ainda continuo na TV, mas hoje bem restrito. Eu tinha programa diário e rede nacional em várias emissoras. Eu sempre me posicionei. Mas uma coisa que me deixou indignado é ver todo um trabalho para botar corrupto na caneta, na cadeia, e a caneta de um... Como é que eu vou dizer? Um cabo eleitoral de Dilma libera um cara que foi condenado em tudo que é instância. José Dirceu pegou 30 anos de cadeia e uma caneta liberada. Então, isso deixa a gente tão indignado. Eu aprendi uma coisa. A Bíblia é um livro que é incrível. Ele fala o ser humano como um ser biológico e psicológico, sociológico e espiritual. A Bíblia trata o ser humano nesses quatro mundos. Então, a Bíblia não esconde cidadania terrena. Ela fala, o apóstolo Paulo fala em Romanos 13 e 7, Jesus fala em Mateus 22 e 21, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Então, a gente fica indignado. E eu não deixei de ser cidadão por ser pastor. Certo? Eu não envolvo minha igreja em nada disso. Você nunca vai ver eu citar a igreja que eu sou pastor e presidente. Olha, porque a igreja está assim, faz isso, apoia isso. Não, não, não. A igreja não. A igreja está acima de qualquer coisa. Eu me posiciono como um cidadão. E a indignação da gente ver tanta injustiça nesse país, certo? E quando o Lula, voltando aí para o que você colocou, quando o Lula na reunião ministerial cita dizendo que o Deus dele não é o Deus de Malafaia, primeiro eu agradeço a relevância que ele me deu, não sabia que eu estava, que eu incomodava tanto. Agora, ele, na fala dele, ele vai dizer que não se pode usar religião para política no país como está sendo usado. ele esqueceu e eu estou com o vídeo. Já está pronto, mas entrou tanto assunto e eu segurei. Eu tenho um vídeo, ele e o Frei Leonardo Boff dizendo que o PT foi criado pelas eclésias de base e se não fosse as comunidades de base e a teologia da libertação, não existiria o PT. Fala de Lula. Está gravado. Está aqui comigo para soltar na hora certa para dar um cacete para sair fumaça, para ele não deixar de ser linguarudo, cínico e manipular conforme o seu bel prazer. Eu aprendi uma coisa, gente. Tudo aquilo que a esquerda não domina e não influencia, eles atacam. Como eles não conseguem controlar redes sociais, eles atacam. Como o Lula está embaixo por mentir tanto para os evangélicos, então, eles atacam. Essa que é a verdade. Agora, eu acho que nós estamos vivendo uma indignação e o povo brasileiro é extremamente pacífico, é até uma coisa boa, mas há uma indignação e lá em São Paulo foi uma pequena amostra dessa indignação. Há uma indignação no povo e a qualquer hora, não me pergunte como, não me pergunte motivo, ó, pum, um estopim, uma coisa para ver um movimento do povo, não para quebrar nada, porque quebradeira não é do povo brasileiro, é de arruasqueiro, mas de maneira pacífica, parar o país, ir para a rua e questionar o que está acontecendo na nossa nação. Esse estopim poderia ser a tal da prisão do Bolsonaro que é anunciada, dita e até agora não veio? Pode ser, pode ser. E é por isso que ela não veio até agora? E é por isso que ela não veio até agora? É porque prender um ex-presidente, por quê? Corrupção? Não. Opinião? Minuta de golpe é a maior fake news da história política do país, inventado pela turma da Globo e acompanhado por grande parte da imprensa. Nem o general Freire Gomes, nem o comandante da aeronáutica, nem o comandante de marinha, nem o ex-ministro da defesa, o Sérgio Paulo, ninguém fala em minuta de golpe. falam de um documento que tem GLO, garantia da lei da ordem, artigo 142 da Constituição e estado de defesa, estado de císseco, do artigo 136 ao 139. Onde é que tem golpe aí? Isso é farsa, isso é conversa para incriminar, não tem golpe. Bolsonaro submeteu aos comandantes militares o que é legal e ele só não fez porque o comandante do exército e da aeronáutica deram para trás. Quando você vê o Braga Neto chamando de prosto, de cagão, desculpa a expressão, ele está falando por esses caras não concordarem. Então, como é que o presidente quer tomar uma atitude que depende de forças armadas no... Olha, nas quatro linhas da Constituição. Não é golpe, não. Não é golpe, não. Garantia da lei da ordem, artigo 142 da Constituição. Estado de defesa, estou repetindo, Estado de defesa do centro de defesa do centro de defesa do centro de defesa. Então, não é golpe porcaria nenhuma. Isso é uma farsa montada para perseguição política. A empresária, advogada, presidente do centro da indústria, a Câmara da Indústria de Canoas, gostaria de fazer uma pergunta para Chile e Panizzi. Pastor, tudo bem? Muito próximos agora, né? Eu fico me perguntando, eu sou indignada por natureza, mas de 13 de outubro de 2022, para cá, eu me tornei mais indignada ainda. Tanto que não uso mais vermelho e meu carro era vermelho e vendi porque não consigo. Nem sapato vermelho eu consigo, nada, pela minha indignação. Como essa indignação pode se tornar efetiva, buscando a força dos empresários, porque a grande maioria está tão indignado quanto eu, numa indignação pacífica, ordeira, mas efetiva. o que que cabe a nós de forma objetiva fazer, como fazer e como ajudar esse país a ter coragem de novo, no momento em que temos ameaça, né? De que falar não pode, de qualquer dia que pensar não pode. como fazer isso de forma efetiva? O que que o senhor nos diz? Eu não sou o ex-fé e doutor para dar todas as respostas da sua pergunta, mas eu falo aqui do meu sentimento. Eu disse, o povo é o supremo poder de uma nação. Congresso Nacional teme o povo, principalmente eles, deputados e senadores. Se o povo parar no país, parece que eu estou vendo a cena. Vocês imaginem? Sem quebrar nada. sem nenhuma guerra. Para tudo. 500 mil pessoas em frente ao Congresso Nacional na esplanada do Ministério. Tudo parado. Parece que eu estou vendo a cena. Eu estou viajando na maionese. O presidente do Senado ligando para o presidente da SF e diz, olha gente, nós temos que dar um jeito aí. Senão eu vou ter que abrir um impeachment aqui, um processo de impeachment de Alexandre de Moraes. Porque nós estamos aqui com o pessoal na porta. O Brasil está parado. É um estalar de dedo. Para mim, a única coisa que faz mudar isso, efetivamente, é o povo na rua parando o país de maneira pacífica. Só isso, mais nada, como já aconteceu em 2013, no fato que eu falei. Sem que ninguém, nenhuma liderança política, nenhum partido político botou o povo na rua. naturalmente, naturalmente, o povo foi. Certo? Então, eu acredito, vou te falar aqui uma coisa que eu já divulguei. Quando prenderam o entorno de Bolsonaro, que ele estava em Mambucaba, arrasado emocionalmente, que prenderam o entorno dele, o cara da mídia, o rapaz de relações que trabalhou com relações internacionais, o cara nem viajou no avião, até a PGR já mostrou isso com passagem do cara da Latam para Curitiba, ele estava arrasado. Eu liguei para ele e disse assim, presidente, vou te fazer uma pergunta. Você quer ser preso chorando em Mambucaba ou você quer ser preso botando o povo na rua? Você tem que escolher o que você quer. Você é um líder. Você não pode ter medo. Você tem que ter na tua mente a consciência que você pode ser preso. Pode, pode. Agora, você tem que saber que se você for preso, você sai de lá como herói. Você sai de lá como o Márcio. e outra, se você botar o povo na rua, eles vão pensar três vezes em te prender. Porque eles têm medo de povo. Porque se você colocar o povo agora na rua, se esses caras se prenderem, o povo vai para a rua. Se você não botar o povo na rua, você ser preso, ninguém vai para a rua. Fala para mim que eu dei para ele. Ele falou, então, o que você sugere? Eu falei, vamos fazer uma manifestação em São Paulo. E você abre o bico, você que vai convocar, e depois nós vamos tudo junto, porque você é o líder. Você tem moral, você tem extensão e peso político para isso. Aí ele falou, então, tá bom, então, vamos fazer. Aí ele gravou os vídeos umas oito vezes, eu falei, não, não está bom, melhora, e vai e volta, vai e volta, vai e volta. Pedir licenças, correr pelo outro lado, porque você tem que comunicar as autoridades públicas para fazer manifestação, para não ter choque. não tinha nada, falei com o prefeito, com a prefeitura de São Paulo, tudo ok, presidente, solta o vídeo. Em dez dias, mais de oitocentas mil pessoas, quem estava lá, viu todas as vias vicinais lotadas, uma loucura. O senhor ligou para o Gilmar Mendes, pastor? O senhor ligou para o Gilmar Mendes, não? Eu ligar para o Gilmar Mendes? Eu ligar para ninguém. Ah, não, porque houve a informação de que o senhor teria ligado para o Gilmar Mendes, o presidente teria ligado para o Temer, olha, isso aí, isso aí é blá, blá, blá. Eu, eu sem dar nomes, eu recebi gente muito ligada a, a, a ministros do SF, preocupados com o que eu ia falar, o que podia acontecer lá, porque a imprensa estava julgando que era o coordenador, eu falei, fique tranquilo, nós não vamos lá para ofender ninguém, nós vamos lá só para falar a verdade, não para ofender, eu não dava aqui para dizer, eu que precisaria o presidente, eu falei, presidente, é triste o que eu vou falar contigo, é triste, mas durante quatro anos a Globo inventou uma narrativa, atos antidemocráticos, a esquerda cansou de fazer pior, então, vamos fazer o seguinte, o senhor vai pedir para ninguém levar faixa nenhuma, sabe por quê? Porque se der uma faixa lá, abaixa o STF, abaixa o Congresso, aí, atos antidemocráticos que vão tentar ofuscar o evento, é vergonhoso isso para o Estado Democrático de Direito, mas vamos fazer isso, não vamos deixar eles jogarem com a desinformação e a narrativa, tá bom, mano, faz isso mesmo, então, eu acredito que ali foi uma pequena demoração do que o povo tem o poder para fazer, e contra o povo não tem ninguém. Mas essa manifestação aí, o pastor Silas Malafaia, eu estava lá, nós montamos um estúdio ali na Paulista, a Rádio Mais do Brasil acho que foi o único veículo que fez isso em todo o país, todo mundo ouviu os discursos dos deputados, dos senadores, tal, da Michele, e aí veio o senhor, parece que lavou a alma do brasileiro, o senhor disse aquilo que todo brasileiro estava engasgado e gostaria de dizer, o senhor em algum momento sentiu medo de sair de lá preso ou no outro dia receber a Polícia Federal? Deixa eu falar uma coisa para você, para você entender aqui, eu vou usar um extremo para vocês entenderem, por que é tão difícil combater o radicalismo islâmico do Ísis? Vou explicar por quê. Porque eles não têm medo de morrer, para eles morte é prêmio. Já pensou, como é que você vai lutar com os caras que acham que morrer é prêmio? É um negócio de louco, agora eu vou voltar aqui numa dimensão menor. Eu não tenho medo de ser preso, nenhum. eu estou preparado psicologicamente, emocionalmente, fisicamente. Ainda vou dizer mais uma para vocês. Tem um vídeo meu gravado na mão de algumas pessoas, se me prenderem, amigo, a coisa vai ficar bonita, ao contrário. Sabe? Até isso, eu estou preparado. Sabe? E até Bolsonaro, estou dando aqui para você, até Bolsonaro tem vídeos gravados, se for preso, vai ser solto. E aí os caras vão ver o problema que eles vão arrumar. Só isso. Mas nada, então eu não tenho medo. Olha, se eu tivesse medo, eu não falava o que falei na Paulista. Se eu tivesse medo, eu não chamava Alessandro Moura de ditador da toga. Não tenho medo. Não tenho medo, mas não tenho medo. Vai acontecer novas manifestações agora, vai acontecer novas manifestações em Joinville, Rio de Janeiro? Não, não. Joinville, manifestações grandes é Rio, Brasília, Belo Horizonte, em Capitais. Alegre. Porto Alegre. Alegre. Capitais, as grandes capitais. Então, vamos ter outras manifestações. Eu posso assegurar para você que nós vamos ter. O professor, advogado, professor de processo civil, Paulo Papini, de São Paulo, gostaria de fazer uma pergunta, pastor Silas. À vontade. Gostei a ouvi-lo. Está sem som, Papini. Papini está mutado aí. Agora, vai lá. Boa tarde, pastor. Prazer em conhecê-lo, em primeiro lugar. Só primeiro, uma colocação para o senhor ser ofendido pelo Lula é atestar da idade. Então, não se preocupe com isso, não, com ser ofendido pelo Lula. Mas agora, vou lhe fazer uma pergunta, pastor. Eu vou lhe fazer essa pergunta como alguém que estuda direito, 24 horas por dia. E eu já fiz essa conta. Eu já fiz essa conta. Um número muito grande, mas um número muito grande mesmo de agentes públicos cometeram crimes da ordem e algum jurista já deve ter lhe dito isso. Estamos falando aí em 50 anos de reclusão. Todas as legalidades somadas que a gente está vendo acontecer são crimes. Bloquear a conta bancária indevidamente, processo, não dar acesso a advogado, teve gente morta. E daí a gente está falando aí em dólar eventual, esse tipo de coisa. A pergunta, pastor, é a seguinte. Se o sistema cair, e ele vai cair, e ele vai cair, o senhor não receia que essas pessoas... Eu falo receiar ao invés de falar temer. Mas o senhor não receia que essas pessoas vão partir para o tudo ou nada, ou seja, para uma reação violenta contra o povo? Olha, eles não têm cacife para isso, na minha opinião, porque para poder ter reação violenta contra o povo tem que ter forças armadas, senão não tem reação violenta, é quem tem poder de arma. Então, não acredito, também as forças armadas brasileiras são pacíficas, elas não são, não é uma força armada truculenta. Eu acredito que eles vão ter só uma coisa para fazer, cair fora, renunciar, ir para o exterior, pedir asilo, vai para aí afora. Era a minha visão. Se isso, porque isso é uma caldeira de pressão, vai pressionando, vai pressionando, se a pressão for maior, ela explode. E nós estamos arrumando para isso. Nós estamos arrumando para uma pressão, certo? A economia não vai bem, a economia vai mal, maior déficit público de 28 anos no mês de fevereiro, 58 bilhões. Então, o desemprego está aí, é alimento caro, é só ir no mercado. Então, isso vai, é um caldeirão, certo? Ou uma panela de pressão, que é o mesmo exemplo, que vai, uma pressão maior, uma hora explode. Aí, esse é que é o perigo. Para mim, o perigo, um povo é pacífico, o povo é ordeiro, mas quando explode um troço desse, aí, para mim, o meu medo é esse. O meu medo não é deles, o meu medo é da reação do povo, de tão pressionado, tão pressionado, tão pressionado, que acaba fazendo bobagem. Esse é o meu medo, se você quer saber. Da parte deles, não dá para eles, não. Não tem nem, não tem nem clima para eles tentarem fazer alguma coisa. Pastor Silano Malafaia, nós temos no Congresso a dita bancada evangélica, bancada da Bíblia, temos mais de 220 parlamentares e tal, e a gente vê contumazmente muitos desses integrantes da bancada da Bíblia se vendendo para o governo. Nós vemos acendendo uma vela para Deus e duas para o diabo. Temos muitos partidos que são base evangélica e se vendem para um cargo, se vendem para um ministério, por 30 moedas. nós temos que parar de votar em evangélico por ser evangélico, pastor? E nós temos que votar por pessoas direitas por serem pessoas direitas? Deixa eu falar para vocês. A bancada evangélica, na verdade, incluindo os senadores e deputados, não passa de 130. Botando aqui o número, incluindo os senadores. Deputados são os 115 parlamentares evangélicos e mais os senadores. Como eu digo sempre, gente ruim está em tudo que é lugar. Gente ruim, de mau caráter, está em tudo que é lugar. Nós denunciamos várias vezes, abrimos a boca, questionamos várias vezes. Eu tenho sido um arauto nessa brincadeira com brigas, no bom sentido da palavra, de questionamento. Lamentavelmente, eu vou aqui tapar sol com peneira, lamentavelmente, que nós temos chapéu de três bico, não é nem de dois. Sabe? Quando está com Bolsonaro, é Bolsonaro. Aí está Lula, é Lula. É um negócio assim, vergonhoso, asqueroso, de gente que não tem caráter. Essa que é a verdade. Mas, lamentavelmente, como eu disse, a direita, a direita, centro e direita, é a grande maioria do parlamento, seja na Câmara ou no Senado. O que é que nós estamos vendo aí? Vendidos por cargo público. Esses caras, se tivessem uma convicção ideológica, ai, meu mãe do céu, ai, eu estava com pena de Alexandre de Moraes e de Lula, mas, lamentavelmente, lamentavelmente, lamento dizer que na Seara evangélica tem esses caras. Eu influencio, mas não tenho o poder de fazer a cabeça do povo. Eu sou uma influência. Não sou a máxima, não sou a única, mas eu sou uma. E, lamento dizer que muitos líderes evangélicos se omitem. Quer dizer, não é nem para apoiar, apoiar Bolsonaro, apoiar a direita, não, não, não. Mas se posicionar, mostrar, olha esse cara aí, esse cara aí não merece o nosso voto. Lamentavelmente, eu tenho que dizer isso aqui para vocês. O Brasil é tido e havido, o pastor, como um país cristão. Não sei se católico, evangélico, enfim, mas um país cristão. E nós vemos associada uma parcela importante da população associada a um regime, a uma ideologia que é contra qualquer questão de fé, é contra a religião, é contra materialista, ateia, enfim, como é que pode isso, pastor? Amigo, vou te dizer como é que pode. Eu passo quatro anos, quatro anos, ensinando ao povo da minha igreja sobre princípios, valores, nós não temos que ter paixão política, mas não podemos nos associar a quem é contra a nossa fé. Eu passo quatro anos falando, quatro. Quer dizer, a cada quatro anos, eu sou pastor, presidente dessa igreja, há 14, então há 14 anos eu falo e há 42 anos eu falo na televisão dando consciência à evangélica. Qual é o grande problema? Tem um texto na Bíblia que me mostra a única coisa que destrói o povo de Deus. Oséas 4, 6. O meu povo foi destruído porque ele faltou conhecimento. A ignorância dá poder ao diabo e aos maus. Lamentavelmente, lhe digo, líderes evangélicos que se omitem, não ensinam ao povo na hora de votar. Dão uma palavra para interesses pessoais, deu emprego para o filho, deu emprego para a filha, uma nomeação não sei para quê, ajudou a igreja não sei para quê. Então, veja o número. É vergonhoso, mas eu tenho aqui, os 100% de votos válidos dos evangélicos. 80 votaram em Bolsonaro, 20% em Nula. Bolsonaro perdeu. Opa. Caiu? Caiu lá. Caiu lá. Vamos ver se... Caiu. Caiu. Oi. É lá ou é que... Lá, caiu. Agora voltou. Voltou. Tinha caído, pastor. Alô, alô. Oi. Alô. Oi, oi. O som está ok? Está ok. Estou parando 80 minutos. Pode falar, pastor. Está ok, está ok. Pode falar. Não estou com resposta. Está ok, está ok. O microfone está aberto. Alô? Alô, está me ouvindo? Ele não está ouvindo. Não estou ouvindo. Eu vou tirar a papina aqui, só um pouquinho. Eu estou lhe ouvindo. Não estou ouvindo. Não. Melhor sair e voltar. Sair e voltar. Não estou ouvindo você. Sair. É, vamos derrubar ele. Eu vou dizer aqui, vou falar com ele aqui pelo... Pugina. Tuas impressões sobre a entrevista até agora, enquanto eu falo. Estamos no ar. Olha, está muito interessante, porque o pastor é um homem loquaz. Não mede palavras. Ele fala o que lhe vem do coração. A boca fala daquilo que o coração está cheio. E ele efetivamente faz isso. E nós estamos precisando desse tipo de mensagem corajosa. Ele entrou pelo celular agora. Está me ouvindo, pastor? Alô? Não, não está ouvindo. Então, eu estou achando a entrevista muito útil. Eu tenho uma pergunta que quero fazer a ele, que diz respeito à certeza que tenho, que gostaria de saber se ele participa dessa opinião. Voltou já? Não. Não sei se ele participa dessa opinião. Todo bem não material, pelo qual nós temos apreço. Qualquer pessoa, faça o teste. Pessoalmente. Um bem não material pelo qual tenha apreço. Ou os bens não materiais pelos quais você tenha apreço. Que não seja combatido pela esquerda. Sempre. Sempre. É aí que eles vão. Entrou novamente. Vamos ver. Vamos lá. Está nos ouvindo agora, pastor? Estou. O senhor estava falando sobre a esquerda, viu? Foi falar da esquerda. 80 a 20. Os 80 a 20 aí, dos evangélicos, 20% que votam na esquerda. Aí você, a gente tem que fazer toda essa conta para você ver como é que é incrível. Bolsonaro perdeu por 1 milhão e 900 mil votos. Então, os 20% de evangélicos deram vitória para Lula. Os 20% de evangélicos deram a vitória para Lula. Que está aí na casa de uns 6 milhões de evangélicos que votaram em Lula. Então, para vocês verem. E o que é isso? A falta de conhecimento. A desinformação. Ele está... Quando você vê a pesquisa dizer que 62% dos evangélicos são contra, você pode ter certeza que é muito mais do que isso. Eu garanto que se a eleição fosse hoje, hoje, o Lula, que teve 20% de votos evangélicos, ia ter aí de 7% a 8%. Ele ia perder mais 12%. Mas com certeza. Porque eu tenho igrejas no Nordeste, eu tenho igreja no Norte, no Centro-Oeste, no Sul do Brasil, no Sudeste. Eu lhe garanto. Isso... Por que eles estão apavorados? Porque eles estão perdendo a credibilidade no mundo evangélico, no mundo cristão em geral. O Lula... Que somos os 90%. O Lula já ensaiou várias vezes, pastor, a aproximação com os evangélicos. E parece que semana passada ele disse que desistiu. Aleluia! O que ele poderia oferecer que encantaria os ouvidos de alguns evangélicos? E tem evangélicos, ditos evangélicos aí que estão com ele. Mas deixa eu falar. Por que ele se desencantou? Por causa das suas próprias palavras. Tem três coisas de Lula agora que vai ser usada contra o PT que não vai ser de brincadeira. Palavras de Lula no Foro de São Paulo. Aquilo que historicamente nós combatemos. Costumes, família e pátria. Amigo, dessa daqui ele não vai escapar. Tudo que tem a ver com a nossa fé. Costumes. Sabe o que é costume para ele? É você defender aborto. E a gente ser contra. É ideologia de gênio. E a gente ser contra. Família. Homem e mulher é sua prole. Pátria. Nação, então, um. Esse é o primeiro. Segundo. Na campanha eleitoral, ele fez uma carta em favor. Uma carta. que ele era a favor da família e contra aborto. Tem a carta dele. Já usei várias vezes. Primeiro mês de governo Lula. A ministra da Saúde derruba portarias que dificultam o aborto e Lula tira o Brasil do pacto das nações que combatem o aborto. Aqui está o segundo tiro. Pesado. Terceiro. Tiro pesado que ele deu. A questão de Israel. A questão de Israel é muito cara. E outra. Daria um quarto lá no Foro de São Paulo ele dizer que tem orgulho de ser chamado comunista. Gente, nós sabemos que o comunismo vem no mundo. O que matou de pastor, de evangélicos, cortina de ferro. Então, ele está, desculpa, ele está cerrado. Pelas duas próprias palavras. Segundo o presidente do Supremo Tribunal Militar, não existe comunismo no Brasil, né? Eu tenho até pena de ver aquele brigadeiro do ar falar uma armeira desse tamanho. Eu não sabia que cabelo voava. Eu não sabia que cabelo voava. O sobrenome dele é Camelo, né? Então, você vê, essa... Lula nunca falou isso. Essas quatro armeiras de Lula, cara, isso tem uma força tão poderosa contra ele no mundo evangélico que é melhor ele jogar a toalha. Que não vai dar. Porque toda vez que ele tenta se aproximar, a gente usa isso. O que o senhor viu no Bolsonaro para ser... O que o senhor percebe nele um líder e batem, batem, batem nele e não conseguem pegá-lo? Parece que o homem é impegável. O que o senhor viu no Bolsonaro que lhe dá segurança e tranquilidade em apoiá-lo? Tá bom. Vamos lá. Eu não voto em candidato a Deus. Eu voto em ser humano que tem defeitos e limitações. O Bolsonaro tem. Eu não concordo com tudo que ele fala ou faz. Mas ele tem algumas coisas interessantes. Pare para pensar. Você já viu em toda essa guerra contra Bolsonaro? Você já viu? E está no inconsciente coletivo. Eu sou psicólogo. Conheço um pouquinho desse negócio. Você já viu alguém acusar Bolsonaro de corrupto? Não. Não tem. Então, fala dele. Fala demais. Genocida. Não sei o quê. Cartão de vacinação. Tentativa de golpe. Mas não chamando de corrupto. Porque não é um dos maiores males entranhados na vida política desse país. Então, esse é um ponto. Segundo lugar, ele tem princípios que eu tenho. Defesa de vida. Defesa de família. São princípios inegociáveis para nós. Família tradicional. Então, não que ele seja o perfeito. Não. Eu nunca vi isso. Eu sempre disse que eu sou aliado e não alienado. E olha, que se tivesse uma câmera para filmar, às vezes que eu falo com esse cara e como eu falo com ele de garoto que ninguém fala para ele o que eu falo e do jeito que eu falo. Eu questiono, eu brigo no bom sentido da palavra e ele me respeita e aceita a minha fala e nunca falo como é que você está falando comigo. Não. E outra, tem algumas coisas incríveis nesse cara. Ele é um cara simples. Ele não é um cara vaidoso nem soberbo. Não é. Ele é um cara simples. Eu acompanhei esse cara antes dele ser candidato. Eu fiz o casamento dele com o Michele. Eu fiz dobradinhas com ele nas audiências públicas do Congresso Nacional. Eu conheço ele há muito tempo. é um cara de vida limpa. Podem falar o que quiser. De vez em quando falam que não devem. De vez em quando tomam atitude que não é para tomar. Mas, amigo, é só ver o governo dele. Cadê os escândalos de corrupção? Nenhum. Há uma máquina monstruosa dessa ter alguma coisa? Você quer ver um dado? Que eu não vi ninguém contraditar. Não vi o governo contraditar. Ciro Gomes abre a boca e diz que o governo vendeu com 50% de desconto precatórios e depois comprou pelo preço normal. Uma brincadeira de prejuízo de 50 bilhões. Tá? O Ciro denunciou isso. Não vi ninguém do PT. Não vi ninguém do governo. Não vi Lula. não vi a Dade. Não vi ninguém dizer vamos processar calumnias de farmacão e grandes bancos envolvidos nisso. Então, gente, uma brincadeirinha só. Um tapa de uma brincadeira 50 bi que eu não vi ninguém contraditar até agora Ciro Gomes e quem cala consente. Para encerrar, vamos assim a perguntas para a punta. Perguntas rápidas expressas. Percival Puget. Eu tinha uma que era um pouco mais longa, então, já que vamos para perguntas curtas, eu vou fazer essa. Passados 15 meses, o senhor recorda de alguma decisão do Supremo Tribunal Federal em relação ao governo Lula dando prazo de 48 horas para o governo explicar alguma coisa, fazer alguma coisa, não fazer alguma coisa, desfazer alguma coisa? 15 meses? O Bolsonaro era uma por semana? não porque é um consórcio, governo SCF Globo. Sâmila Montego. Rapidamente, pastor, esses 20% de cristãos que votaram no governo Lula, no Lula, eu fico curiosa para saber, eu não sei se o senhor tem essa informação, de quantos são jovens, porque muitos jovens estão encantados com o argumento de que é legal, embora eles sejam nos seus lares conservadores, muitos, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, possuem, já falaram pra mim, receio de manifestação e serem daqui a pouco linchados pelos seus colegas de faculdade e tudo mais. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa relação de jovens e se não teria como, tá? Porque os jovens, a gente tem essa questão de ser muito, ah, moderado, não vou ser radical, eu tenho medo de ser radical, mas o que colou muitas vezes quer dizer que o Bolsonaro é essa figura. Então, como a gente traz isso pro jovem cristão, como a gente traz isso pro jovem de direita e dizendo que o fato dele ir numa manifestação não o torna um radical, afinal de contas, quem estão lá? Os nossos pais, nossos familiares, nossos avós, nossos tios. Então, é mais ou menos sobre isso que eu queria falar com o senhor. O voto do jovem evangélico. A grande parte do voto de Lula, do mundo evangélico, tá no interior do Nordeste, ok? É a grande massa de votos. Também tem voto de jovens universitários evangélicos, manipulado, né, por professores esquerdopatas, com toda a verdade que você falou, tem. O que temos que fazer é dar consciência a essa garotada do seu dever cívico e mostrar o outro lado que eles não mostram, de quem são eles, o que é que eles fizeram na história do mundo, das nações do Brasil? Papine, a pergunta objetiva, Papine? O senhor falou sobre a honestidade do presidente Bolsonaro e eu lembro que em 2018 eu tive um amigo de graduação na faculdade, não vou falar o nome dele aqui para não expor, que era senador em Brasília em 2018, mais ou menos lá pelo mês de julho, alguma coisa assim. e eu lembro que eu estava em Brasília para fazer algum trabalho no STJ e fui visitar esse amigo, a gente foi tomar um café junto na cafeteria do Congresso. Detalhe, um senador ligado à esquerda, ele virou para mim e falou, Papine, investigaram a vida inteira desse homem, não acharam assim um café na padaria que ele foi e esqueceu de pagar. Essa colocação eu queria fazer. E detalhe, mais uma vez, o senador ligado à esquerda. Eu vou falar o nome dele aqui, como eu falei, um amigo meu de faculdade, não vou, não sei se ele gostaria que eu expusesse. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu andei com o Bolsonaro nesses quatro anos, cansei em ficar, cansei em hotel de oficiais nas Forças Armadas, hotel da Marinha, hotel do Exército, hotel do Aeronáutico, nem para o hotel Caraía, cansei de ficar com ele nisso, sabe? Vou dar um dado para vocês que muita gente não sabe. Um presidente da República pode gastar R$ 25 mil sem dar comprovantes do cartão corporativo por mês. Então, se o presidente da República quiser sacar R$ 25 mil em dinheiro do cartão corporativo, pode, e não precisa prestar conta. A partir de R$ 25 mil, ele tem que mostrar para onde foi gasto. Sabe quanto o Bolsonaro gastou de R$ 25 mil durante quatro anos de marato? Zero. Um centavo esse cara usou para sacar. E sabe o que ele usava? Cartão corporativo, pagar querosene de avião ou estadia em hotéis internacionais. Era para isso. Zero. Tanto é que o chefe um dado interessantíssimo, um dado interessantíssimo. O chefe, escute isso que eu vou dizer para vocês, Palácio do Alvorada, residência oficial do presidente, o administrador do Alvorada há mais de 15 anos é membro da minha igreja em Brasília. Ele falou para mim, pastor, quando o Bolsonaro chegou, o custo de alimento, de tudo, caiu em 80%. Sabe por quê? Porque não tinha festança, não tinha whisky caro, Ballantyne, não tinha arruasta de festa. Podem falar o que quiser desse cara, mas nessa de corrupção não vai dar. Sheila Ipanese, tua pergunta final objetiva. Considerando que ninguém é eterno, se Lula morresse hoje, não é isso que eu desejo de forma nenhuma, não é isso. O PT sobrevive? Ah, não vai sobreviver, não vai sobreviver com a força que... Porque o Lula é terrivelmente centralizador. Quem é? Quem é o cara? Olha Bolsonaro. Bolsonaro tem taxismo, Bolsonaro tem Michele, quer dizer, Lula tem quem? Lula tem o quê? Haddad? Quem é que ele cultivou para sucedê-lo? Então eles vão cair, vão ter pena, mas acabar não acaba não, porque tem um espectro na sociedade de esquerda, então não acaba. Minha última pergunta, são duas numa só, pastor Silas. O senhor vê capacidade eleitoral da Michele Bolsonaro e por quê? e a segunda é a seguinte, o senhor já pensou em concorrer a algum cargo? Não, eu acho que eu sou mais importante influenciando do que ser. Sabe o que eu aprendi? Se eu fosse candidato, eu elegei vários deputados aí no Brasil, se eu fosse candidato a deputado a senador, eu ia ser parte da sociedade, eu não sou de parte, eu sou de todo. Então, eu acho que eu sou mais útil influenciando do que sendo. Dois, Michele, agora parou na pesquisa, empate técnico com Lula, meus amigos, Michele. Olha, eu já ouvi dizer como em respeito a nomes, segundo gente da esquerda, tiro na cabeça, nem no pé, deixar Bolsonaro inelegível. Para eles, olha o que eles pensam à esquerda, eu estou falando que eu sei a informação que eu tenho. Para eles, como eles derrotaram Bolsonaro no poder, e Bolsonaro no poder, o que eles acham? derrotar Bolsonaro com eles no poder é mais fácil. E deixar Bolsonaro inelegível, torna ele o maior cabo eleitoral da história, numa boa, navegando em águas tranquilas. Então, você vê, Michele, pare para pensar, Michele e Tarcísio, vamos lá, já que nós estamos na maionese, vocês imaginam uma chapa, Tarcísio e Michele como vice. Só para pensar. Bom, o presidente Bolsonaro diz que só apoia a Michele para dois cargos, ou para a senadora ou para a vice-presidente. Seria uma chapa muito forte. Quero ainda agradecer, pastor Sila Malafaia, e quando o senhor tiver com vontade de falar sem nenhuma restrição, se o senhor quiser falar sem nenhum esquerdista lhe dando bola nas costas, é só avisar e os microfones da rádio mais estão abertos para o senhor. Olha, muito obrigado, porque para mim é uma satisfação, uma honra estar com vocês. Obrigado por esse tempo, por essa oportunidade, eu aprendi a ser grato por oportunidades, obrigado por eu participar e saber que ainda nesse país tem gente de uma imprensa livre, de uma imprensa que não tem lado, de uma imprensa imparcial, que está aí para os fatos e para a verdade. Deus abençoe vocês e continue. Obrigado, boa páscoa para o senhor e para a sua família, nós agradecemos a entrevista com o... uma hora de entrevista, puxa vida, muito obrigado. Fiquem com Deus vocês também, nós voltamos amanhã, obrigado Papine, obrigado Percival Pugina, obrigado Sâmila Monteiro, Chile e Panisi, nós voltamos... E você assistiu até agora? Segue o canal, agora nós vamos deixar uns minutinhos aí no ar para que você possa seguir o canal e nos ajudar a crescer. Um beijo do tio Júlio, tchau! 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 Infinity Pay apresenta o Infinity Tab, o único que transforma qualquer celular em maquininha. Cadastre-se já, é grátis. Olá, muito bom dia! Está no ar o CNN Newsroom, o jornal para te deixar atualizado sobre tudo o que vai ser notícia neste domingo, 21 de janeiro. Eu sou Yuri Pitta, E vamos juntos com as principais informações do Brasil e do mundo. Pelo menos quatro pessoas morreram por causa das chuvas em São Paulo neste fim de semana. Segundo a Defesa Civil, todo o estado segue com risco de deslizamentos, enchentes e quedas de árvores. A repórter Suzana Buzanello traz os detalhes. Quatro pessoas morreram em decorrência das fortes chuvas que atingem o estado de São Paulo desde sexta-feira. As ocorrências com vítimas fatais foram registradas em Sorocaba e Limeira, no interior de São Paulo, e em Praia Grande, no litoral paulista. Em Sorocaba, isso ocorreu na madrugada de sábado, quando uma senhora de 74 anos tentou salvar o seu veículo. No entanto, ele foi levado pela correnteza e ela faleceu. Já em Limeira, ocorreu na sexta-feira, à tarde, onde mãe e filha de 70 e 35 anos, respectivamente, também tentaram salvar o veículo. No entanto, elas foram levadas pela correnteza, foram parar embaixo do veículo e acabaram morrendo afogadas. Já na Praia Grande, no litoral paulista, uma senhora de 60 anos foi atingida por um raio e outras sete pessoas ficaram feridas. A senhora teve uma parada cardíaca, foi levada ao pronto-socorro, no entanto, ela não resistiu e faleceu. A Defesa Civil afirma que é importante tomar todos os cuidados, ficar em casa. Inclusive, neste sábado, houve um certo número alarmante de pessoas que estavam no litoral paulista, justamente, mesmo, na verdade, tendo esse alerta de fortes tempestades, o litoral, as praias estavam lotadas. Então, a Defesa Civil alerta quanto a isso, a esses cuidados, até porque essas chuvas continuam pelos próximos dias. Em Minas Gerais, Belo Horizonte e cidades vizinhas ainda sofrem as consequências dos ventos de mais de 100 km por hora que atingiram a região. Daniela Malman traz as informações para a gente. Segundo informações da Defesa Civil, os ventos chegaram a 104 km por hora e causaram a interrupção da energia elétrica, tanto em algumas regiões de Belo Horizonte, como também em pelo menos quatro cidades da região metropolitana de BH. Segundo a CEMIG, que é a concessionária responsável pela energia elétrica aqui no estado, a interrupção dessa energia acabou sendo ocasionada pela queda de árvores devido à força destes ventos e também, em algumas situações, objetos que foram arremessados contra a rede elétrica, como, por exemplo, telhas. Várias casas foram destelhadas, alguns galhos também que acabaram quebrando postes de luz e rompendo cabos de energia. Mas assim que as primeiras ocorrências chegaram, uma equipe de 300 funcionários foi mobilizada pela concessionária e começaram os trabalhos de reparos e também para reestabelecer essa energia elétrica na região. Aqui em Belo Horizonte ainda teve a situação de uma árvore de grande porte que estava no pátio do Hospital Júlia Kubitschek, acabou tombando com a força do vento, caiu sobre uma casa vizinha, causou danos aí, acabou destruindo a lavanderia, a parte da varanda dessa casa, a Defesa Civil já esteve no local e o Corpo de Bombeiros também informou, orientou os moradores para eles ficarem fora da residência até que a árvore fosse totalmente removida do local. A cidade de Formiga, aqui em Minas Gerais, foi uma das mais atingidas por este temporal. O temporal começou por volta das três horas da tarde, causou diversos alagamentos, algumas casas foram invadidas por essa água e essa enxurrada acabou arrancando até mesmo parte da calçada dos passeios da cidade. Muitas árvores caíram e diversas casas acabaram sendo destelhadas. A Prefeitura decretou situação de emergência para receber, então, o auxílio para conseguir reconstruir parte da cidade que acabou sendo muito atingida por esse temporal. A Defesa Civil do Estado emitiu alertas também para temporais severos que devem atingir o sul do estado de Minas Gerais, a zona da Mata Mineira e algumas cidades da região metropolitana também. Este alerta vale até segunda-feira. O IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, também lançou um alerta para queda de granizo na cidade de Brumadinho, que também fica na Grande BH, alerta válido até domingo. Só para a gente ter uma ideia, desde o início do período chuvoso, que começou em setembro do ano passado, segundo os dados divulgados pela Defesa Civil, nós já temos cinco óbitos registrados aqui em Minas Gerais, 107 pessoas que estão desabrigadas, quase 750 desalojadas e 37 municípios mineiros que estão em situação de anormalidade. De Belo Horizonte, Daniela Malma. Subiu para dois o número de mortes por causa das fortes chuvas e enchentes que atingem o Rio Grande do Sul nesta semana. De acordo com a Defesa Civil do Estado, o Instituto Geral de Perícias confirmou oficialmente que o corpo encontrado em um arroio na capital gaúcha, Porto Alegre, é do motoboy que estava sendo procurado depois do temporal de terça-feira passada. O órgão informou ainda que a causa da morte foi afogamento. E uma semana depois das chuvas que atingiram oito cidades, diversas cidades do Rio de Janeiro, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional ainda aguarda as prefeituras apresentarem um plano de ação para receberem recursos federais. Telcuri traz os detalhes para a gente, direto da capital federal. Depois de o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva reconhecer situação de emergência em oito cidades do estado do Rio de Janeiro, nenhuma das prefeituras enviou até o momento um plano de ação para que o governo federal possa repassar recursos para auxiliar os moradores. Ao longo dos últimos dias, o governo federal reconheceu situação de emergência em oito municípios do estado do Rio de Janeiro devido às fortes chuvas que atingiram o estado ao longo dos últimos dias. A partir do momento em que a situação de emergência é reconhecida pelo governo federal, cabe às prefeituras elaborar um relatório técnico com as demandas e com a destinação de recursos, uma estimativa de orçamento para que essas medidas sejam aplacadas, sejam resolvidas pelo governo federal. Uma vez enviado esse relatório para o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, o governo analisa e realiza o pagamento desses recursos para auxiliar os moradores dessas cidades. Com isso, as prefeituras vão poder comprar água potável, comida, combustível para automóveis que vão fazer essas missões humanitárias e, de alguma forma, ajudar as pessoas que foram impactadas pelas fortes chuvas. O governo federal já avisou que vai realizar o pagamento de R$ 800 por habitante que foi impactado pelas enchentes ou por desmoronamento de terra, uma espécie de auxílio desabrigado, na mesma linha do que o governo federal realizou no ano passado com o estado do Rio Grande do Sul, quando o estado também foi impactado por fortes chuvas. O governo federal fez um pagamento, um auxílio, uma ajuda nessa mesma linha. Então, essas oito prefeituras do estado do Rio de Janeiro devem enviar, a partir de agora, relatórios técnicos embasando quais são as necessidades delas e qual o orçamento estimado para cada uma dessas necessidades que precisam ser resolvidas. Isso é enviado para o governo federal que analisa essas demandas e aí sim realiza o pagamento para ajudar os moradores das cidades. De Brasília até o Cury. O meteorologista do Inmet, Olívio Bahia, explicou em entrevista à CNN que as chuvas devem persistir durante todo o verão, principalmente no sul e no sudeste do Brasil. As regiões estão em alerta para temporais ao longo deste todo, este fim de semana e até a segunda-feira. Vamos ouvir. Atenção especial, obviamente, para a região sudeste, uma região densamente, altamente, densamente povoada, com diversas áreas de riscos, especialmente nas regiões metropolitanas dos estados da região, além da região costeira e serrana. Então, muitas áreas de riscos coincidindo aí com condição de tempo severo, muita chuva, não só hoje, mas também nos próximos dias. Sim.